E aí galera, beleza? Odiado na área? E aí galera, Tranquilex no GTA Zex. E aí galera, vou dar uma dica básica hoje de onde estão a que tem a nova arma na m16 né e para encontrar ela tem que ter alguns tem que até eu acho algumas coisas perdidas no meio do mapa certo até tirei a câmera aqui para ficar melhor para mim mostrar para vocês alguns possíveis lugar porque não não é sempre que você acha certo é a localidade certa mas alguns possíveis lugares onde estejam onde estejam as partes dela certo e bora lá ver se a gente consegue pegar uma dessas partes de na verdade é como se fosse provas de crime entendeu esquecer de entrar na sessão aí aí não dá né da tela aí não dá né aí não dá né meu amigo em algumas partes do mapa e bora lá vamos ver se a gente acha todas elas a galerinha que tá nos acompanhando pela tweet aí um forte abraço e um beijo no coração certo e vamos fazer uma pesquisita agora eu só não lembro se eu deixei eu tirei umas fotos aqui eu deixei como ponto de interesse só que eu acho que eu desliguei o game cara e e o Gilmeta que esqueceu de não sei está salvo o bêler mais comum bom cara meu meu cabeçudinho meio esperto também não é burro de tudo eu tirei umas prints antes correto para lá meu amiguinho tá do jeito que você gosta agora bora lá então galera partiu fazer os coletáveis vamos dar um pulando cassino vamos ver se a gente consegue ganhar aquele carvenga vamos ver se vinga o jeitinho clandestino de ganhar o carro no 010203040 vai que dá sorte e é isso aí galerinha mandando salve pessoalzinho de bh belo horizonte e aí carlão carlão anda sumido daí do planeta terra com certeza acho que deu uma uma vez que eu conversei com ele falou que ia dar uma apanhe no pc no game dele bora lá fazer o 010203040 com galera 010203040 ah não foi jogou fraco demais peça de roupa não quero peça de roupa não quero peça de roupa tá bom bora lá tinha que rodasse um pouquinho mais forte o tempo foi certo só a controlada que foi furada bora lá galera deixa eu marcar aqui no mapa aqui ó o primeiro lugar é por aqui por perto perto do presídio vamos achar a foto bonitinho aqui olha para cima aqui mais um menex aqui essa região aqui Vamos pegar a nossa perna, mas eu não estou como pessoal, deixa eu chamar o seu joaquim aqui, mecânico. Isso, manda o professor para nós. Esse aqui mesmo. Vamos por essa banda aqui mesmo. Para ela dar uma procuradinha aí sempre. Não é que é o lugar certo na mosquita. Mas é sempre pelas proximidades. Você não sabe mim, mas eu sei. Boa amigão, depois eu já vou na... Na parada aí. Que estavam passando... A maior parte das fases. Como você está? Fala Lester. Para pegar a M16. E ela como... Até passei umas... Algumas... Não, acho que passei uma... Uma fase ou duas. Cuidado. Cuidado com a firuleta no meio do pé da orelha, amigão. Cuidado. 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 Comecei por perto... Pegado. Só bastou umas investigações aqui. Como se fosse para achar o criminoso lá. Você vai achar... Pedaço de arma... Sempre para mudar uma procurada. Ah, e outra é explicando, não, elas mudam conforme o dia, tá? Como é que você vai chegar aqui e já vai encontrar? Ela é bem complicadinha de achar Tá pisando na cabeça do amigo ali, meu irmão Entendeu? Então, todo dia você vai ter que dar uma passada, uma procurada Essa arma, é para ela aparecer lá na Amulation Amulation Ou é um paint ou é um tampor E o controle vai dar aquela tremidinha básica Sempre vou lá revistar em tudo Como se fosse a carta do baralho Aí vai É a Rockstar quer deixar mais Na tinta mesmo Normalmente sempre onde vai ter o orelhão Bora dar uma fuçada aqui Minha orelhão também Não, não quero encaixar Opa! Opa! Ah, desculpe, acho que é o daqui Tem uma frisinha Bem, se ela não tá por aqui Vamos procurar aqui, né? Os lugares mais próximos que tem Com certeza a bagaça deve estar por perto aqui Só não sei se lá tem orelhão mas eu acho que ali não tem orelhão lá no BNC Nessa parte aqui do... Esse aqui ela deixou pra espamatutar nossa cabeça mesmo, minha amiga Só pra deixar... Opa! É lugares sempre investigáveis Lembrando que o... Opa! Falamem Arquistar é craque de espalhar essas coisas Vamos rápido Cadê? Onde você tá falando aí amigão? Não achei você ainda Tremiu o controle Tremiu nada Tremiu nada Tremiu nada Passando as fases Não, a Rockstar liberou aqui era... Opa! Até a sala de planejamento Não! Ai, dormi rapaz Ela já tinha falado que ia colocar alguns colecionáveis né Perdida no mapa Perdida no mapa Aqui ó, tem uma galera aqui ó E aí meus queridos Beleza? E aí meus queridos Beleza? Dando a paz aqui Veja, não curtiram muito não Roubei a brisa Roubei a brisa deles ali E não descolhei nenhum telefone também E não descolhei nenhum telefone também Bom, e vambora, vamos deixar o carro É, vamos nessa briga aí De procurar E as vezes aqui pode estar... Pode ser... Pode ser a noite que esteja né Tem mais essa bagaceira ainda Esse aqui é a complicação Qualquer coisa Esse aqui é no Zip IA daqui ó Nos tranca aqui Agora lá, procura o colecionável Ei, mano! Ei, mano! É... Por ali ou por aqui nós não achamos... Nada... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vou procurar aqui mais ou menos aqui ó Vou procurar um pouquinho mais aqui então Vou procurar um pouquinho mais aqui então Vou procurar um pouco mais aqui Vou procurar um pouco mais aqui Bom, deixa eu marcar o horário que eu vim aqui Quatro e pouco da tarde Quatro e pouco da tarde Vamos dar um pouquinho mais aqui Vamos dar um pulinho lá Vamos dar um pulinho lá Como é animal Isso que é duro, isso tem que ficar rodando Aqui, aqui, aqui... Aqui... Vamos para outra localização Eu acho que é aqui em cima Acho que aqui é perto do... Aqui ó A localização é aqui ó Não achemos nada Não achemos nada Vamos sempre, sempre nessas localizações Aqui só que... Ou a de manhã Ou a... De manhã Tarde, noite E... Madrugada Então sempre vamos dar umas passadinhas Que vamos começar a nossa fiscalização A água acho que não vai acontecer Não, a água não é Ai, cara, cara Aqui... Um, alguma filmagem na casas Se não�� conseguir subir aí não, sangue Subiu, pai Subiu Subiu, sangrenório Pode entrar Tô! Nossa! Chegue! Opa! Ah não, aqui é do refrigerante Por aqui deve ser Porque na maior parte tem Orelhão Na maior parte dos casos tem orelhão Onde vai estar as peças? Durei achar essas bagaceiras O da carta do barato já não consegui fazer inteiro Falta uma, né? Queimando uma arvinha aí, deixa vocês na paz É louco Ok Queimando uma cara não Eu sei que uma boa intenção É a maior parte do lugar tem Orelhão Opa! Eu achei uma carta aqui uma vez Vai cair aí, cavalão Um rolê, Rockstar Vamos lá para outro lugar que pode estar Esse aqui é perto de qual era o porto? Eu acho que é aqui ó Aqui É algum dos lugares 10 de área da boate, 715 Vamos aqui implementar o espaço do cofre um pouquinho Onde tem carta aqui, gente? Tem que ter um orelhão, amigo Ui Pureza vai ser a chá Essa quebrada Toda vez Estou pedindo mais Relógio Procura casa por casa Encontrar os vestígios da RIME16 Na Franca, não deu? Não Que bom Lá Que bom 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 Você disse O governo neste estado é fãs! Uau! Isso é louco! Já vai para a parte de ignorância e ação Nossa, está mais escasado! Já está ficando toda noite! A boa é que tem gente perto! Onde tiver essas investigações? Eu sou esperto! Onde tem gente? Onde tem gente? Onde tem gente? Onde tem gente? Pula! O que eu avistei são 10 lugares! Onde tem gente? Eu já achei 3 partes! Onde tem gente? Vou dar uma passada aqui! Veio nos meus... Nos meus B.O. Onde tem gente? Onde tem gente? É... Onde tem gente? Vou fazer o mesmo esquema que eu tava fazendo antes Aqui tá cheio Tá top Aí parceiro, eu vou encher os três primeiros Antes de vender Aqui no bunker eu não vou passar agora Porque eu já sei que tem esquema pra vender ali Vai entregar Dinheiro Comprar suplemento, aí tá tudo no esquema Só vou deixar o suplemento cheio E agora galera, conforme dá pra vender em sessão sozinho Só que pra você levar golpe vai ficar duas vezes mais fácil Eu tenho que andar que nem um Tem que se desfazer as paradas que nem um gato Que cheque, tá dando duplo dinheiro por tempo indeterminado Pra ver se não cai o caminhão Evitar de cair o caminhão Nossa, aqui tá vazio Vou ter que Enchendo tudo isso aqui Um bunkerzinho Vou ver se a carguinha do bunker tá pronta pra vender aqui Ok, agora nós entrega tudo Ah, lá tá carregado já Pode achar que eu vou entregar já Não, não, não levanta, não levanta Isso aqui vai dar um bolo agora Não, não levanta Vou deixar a joça aqui Mas aí, vamos ver lá Vou colocar um bolozinho Vou colocar um bolozinho Vou colocar um bolozinho Então, calma deixa eu ter que gravar Babado assim, meu amigo Babado assim, não é fácil não Ok, isso deve ser Começa legalzinho Começa legalzinho Peraí, 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 peraí Se for esquema Ah, se for esquema eles vão estar atrás Atrás do caminhonete Eu sei que eles mudaram os esquemas Não tem tempo Não, eu vou na seca Apesar que eu sabendo que É só descer do carro E meter bala nos caras Levar no seco mesmo Eu sei que eu faço Eu sei que eu faço Tem mais pra ver Sai, sai, diz que estou ali Sem morrer, vai Não vai, 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 entro, entro, entro Se for mesmo esquema do outro jeito Se eles ficaram com preguiça, não vem mais ninguém Se for mesmo esquema de carro roubado Desce, espera a corja vinha e rebenta na bicuda E bora pro show Acho que é isso ai mesmo Acho que umas quatro leva aqui Se eles não mudaram isso ai Opa É, acho que eles não mudaram isso ai não Isso ai espera dessa saraivada de bala Não mudaram Essa é a minha casa no celular Isso ai E ela é aqui Aqui mesmo agora Vai aparecer É o jeito mais prático Vou fazer a volta ali Vou fazer a volta ali Vou fazer a volta ali Vai por baixo mesmo é suavão betônus malandro senta a sarayvada de bala e deixa vir nem coleta eu usei nem coleta eu precisei usar mas tem que comprar coleta na munition eu já pego e descabelo sabugo tranquilex adoro que eu não liguei a câmera se eu ligar agora eu dá pau eu vou levar no esquema certinho olha lá 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 eu perdi a entrada ali desculpa ai calma 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 vira amigo vira amigo vira amigo e ai campeão nossa sumiu a par de arma que era nossa que vagabundagem que vagabundagem que vagabundagem paiaço é só ver vou ver as as balas que vagabundagem mas não não é é é é é é é E aí... Como é truta! Elite... Cheio... Pop-up... Isso aqui é tudo dinheiro de carrinho, cara. Todas essas balaiadas que eu compro aqui, tudo com dinheiro de carrinho. Fuzil pesado... Quanto? 39 mil. Salgou os preços aí, hein, parceirinho. 12... Andei usando... E aí... 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 Seu exima fez muito dinheiro, né? Não foi dinheiro pro saco... Você precisa de renhecimento... Para taxa... Seus exilios? Agora eu quero ver... Não, eu vejo, não. Não, não, eu subi. Vamos lá, vamos lá. Oh, e ai parceiro? Acabou o estoque, carai Deixa eu falar para o amigão lá Vou trazer o B.O. aqui Oh, parceiro, quebra esse galho para nós ai Isso Obrigado Papai tu só agradece Valeu Deixa eu ver com o tratamento de dinheiro Ação de pouco, dois milhão Que bogoo ai Deixa eu colocar dois e pouco Ah, tá certo Eu comprei as mercadorias para os bagulhos lá Comprei as mercadorias para os Nossa, que deixou Vou pegar esse Nossa, se não mano Vamos lá Calma Vai pegar uma cara minha Que parceiro aqui Falou Onde o vacilar me deixa eu percoe? É brincadeira né Pai Deixa um bagulho ai Bom Deixa eu ver o esquema aqui Lanche 10, 10, 10, 10, 10 Opa Oh Gaia Caramba A gente vai tirar a rua Opa Pera ai bacana deixa eu fazer um Um dinheiro fácil aqui rápido Vamos mudar os cartazes aqui já Esse aqui não Ele ali já Esse aqui já Esse aqui já Esse aqui já Não tinha esse Já mudou o cartaz Já mudou o cartaz Mais uma que vai se embora Nossa o que é chato pegar isso aqui Sim Vai ficar guardiando até aqui Eu não tenho casa lá no norte Não encontro a mão meu Bacana Olha a venda Olha a venda Tira Tirar o meu da reta 18 mil É uma cada 45 minutos Não descabela não Opa tem um azulzinho ali O que é Será que é carro? Vai ser na frente Ai Ou é o cara do dinheiro Logo aqui Depois eu vou no C no U ai Será que é o pingucinho do dinheiro? O que é que é o que é A gente tá mostrando ai, pai Ah, moscano! Moscano já faz um dinheirinho, né? Ah, não! Só vem aqui na maçã, só um ralô! Aí, aí, você é brabo, hein? Fica chocado! Tá no caixote! Tá no caixote! Tá no caixote! Beleza! Só vejo depois, deixa eu fazer meus trabalhos! Pensando bem, acho que eu vou aí... Opa! Ah! Merda não! Espera aí! Ei! Não! 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 Não vou longe! Ai! Só até aqui perto da ponta, só! Só até aqui! E meu irmão! Tá bom! Desculpa aí! Vai! Não! É! Não! 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 Quem tá mais perto? Ah, é caminho Já passo ali já Já passo aí já Já passo aí já que já é caminho Só cuidado agora na cabeça Oi? Tira esse, oh, esse capacetinho ridículo da cabeça Puto, quer ver? Acessão tá lá, vai Eu vou fazer esse aqui Pelo menos agora ajudou, né? Os caras não batem mais o carro Na hora de entregar Pela madrugada, mano Amigo Tem dois, um só Agora, favorzinho Bonitinho de motor, meu amigo Pintura, aço negro Melhorizinho de desempenho Suspensão esportiva Turbo instalação Transmissão de rua Lata Para-choque de anti-performance E aí, que carinha bonitinha que deu Capas para o farol Completa Olha, tá com som no carrinho Lataria Lataria, borda primária Lataria Borda primária Borda primária Aqui Agora, mais na roda Roda nova Lowrider Wheelrider Cargo no carro Cargo no carro Funcionário entrega Tua chave aí, parceiro Agora, se não bate mais o carro Porque paguei a sua habilitação Já paguei a habilitação dele, né? Ué, 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 ué Ué E nem isso aqui Ó Quanto mais secar, tá, meu amigo? Melhor fica Detila no, os caras vão me dar carne Vai detila nula Já tá Caminho Preservar o meio ambiente, né? Só tem saída Só tem saída Só tem saída Oi, trago Oi, minha franga Não precisa ficar com medo, não Assustadinha Assustadinha Eu juro, eu prometo que eu vou Fazer tudo que você mandar Agora, dá pra mim ir pra fase, meu amigo Usando Confi... Não Não, tá normal, galera Confi... 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 Fechado... Desligado Joga Sozinho, pai Sempre joguei E nunca mudaram o cheiro Trágico Clandestino Espião Clandestino Emissário Gente... Espião 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 Mesmo A carinha de... Carinha de... Parece que chupou um limão De novo De novo Hora de jurar a bandeira Se ele me apoiar Se ele me apoiar Certo... Estates Isso Pode deixar É... Vou meter bala Papi do leito Comer lanche É... Bastante coisa Eu vou fazer isso Ele tem cocotinha Tocou pronto aqui no ouvido Cê viu aqui ó Tá vendo É... É isso aí Amém Beleza Beleza Falou Miau Bora lá fazer o servicinho sujo aby Esshira Valeu Bordeas Próximo É... Risca risco É... ерб també relativamente K問 Réal E o preço do gás e o preço do gás são desligados E a agência foi garantida E as recursos limitadas Para ter essa situação sob controle O que o público não sabe É que o que está no final É que o dinheiro está bem É uma boa consciência de criminosa Para fixar preços E nós temos um sucesso A família de Duggan Os servidores de Casino e grandes jogadores Estão indo para a residência atual De um Duggan Ele é o irmão de Thornton Quem trabalha no Casino O seu atendimento é dar meu time A acesso a seus filhos privados Nossa Acho de novo investigar O esquema O O computador Pelo jeito é É a mesma coisa Você vai dar a minha equipe A acesso ao computador do Duggan O computador do Duggan E se há alguma coisa ali Que liga o Duggan com o preço de fixação Eles vão encontrar O computador Do something O computador O computador é que essa bruta no tapa é só sair voando todo esse drama bom trabalho! Ah, esse pai é uma arma de fumar e os dedos de dedos estão em tudo não nos diz como eles estão fazendo mas veja isso eles estão criando um negócio para adquirir algo para aqueles clowns do muro eu não posso dizer o que é exatamente mas nós precisamos tirar as mãos antes que os dedos de dedos e aí vou sebelum nasceu e aí a gente pôs uma vez e aí eu tenho que deixar fechando um Duggets have been given two collection points by the Bureau. One is at their HQ, the other is at a C's contraband depot across town. You can choose what to hit first. I'll work up some options while you're en route. So, the Bureau HQ might look like it can't be infiltrated, but take it from me, it can. And, as for the Depot, it's essentially just evidence from it. It's going to be a alarm, but that shouldn't be a problem. Hey man, everybody! I'm going to go on and go on. I'm going to go on and go on and go on. I'm going to go on and go on and go on and go on. If you're surprised if I'm being tangled up in this, you should be. There's almost no species of blue American activity that the girl hasn't undertaken at some point. I'm going to go on and go on and go on. Okay, we've come up with an access point. We have external contractors going in and out all day. Some kind of maintenance work. We sent the location of one of their work sites to find some of their uniforms. I'm obligated to inform you that you have been given a standard-issued GPS tracking device. Nothing personal, just so he can follow your progress. Don't make sense. We have total on that. Vamos embora, amigo. O senhor já tem mais a tecnologia. Pela parte de cima, galera. Já está perdido antes de começar a missão. Ah, meu estômago. Não. 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 É aqui, né? E aqui? Eu não entendi. Descubra! 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 Você só está indo para lá e começando a disparar? Eu estou no próximo edificio, sabe? Eu posso ouvir daqui! Eu vou te dar uma passada para o primeiro atendimento. Apenas se faça o trabalho! Tem alguém aqui! Descubra! 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 Bem, não precisa de preocupação de descargar o seu arm agora! Estamos indo para os arquivos que temos de Duncan. E há dois elementos de deslocamento. Um tablet e algum tipo de mini-tas-data-data-data-data-data-data-data-data-data-data. Veja se você pode encontrar. Descubra! 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 F.I.B. está levando a você! Você é um f****** f******! F.I.B., levá-lo! F.I.B., levá-lo! F.I.B., levá-lo! Asshole! Isso é F.I.B., levá-lo agora! Do eles estão depressa? Eu não saí o o calor por isso! F., irmão fóca�ra, viu? Onde está ele? Você não tem opções! Você é um maluco! O suspeito tem um maluco! O suspeito tem um maluco! O suspeito tem um maluco! Você é um maluco! O suspeito tem um maluco! Onde está ele? O suspeito tem um maluco! 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 Tá lá, hein, cara? Só pegou um até agora E aí E aí E aí E aí Amigão Ah, cara Suave Dois Já fez uma baguncinha Oh, fila de uma égua Sabe O que é que vai ser o bicho-papagaio? Desce Levantou Deita, amigo Porra, né? O que é que vai ser o bicho-papagaio? Ah, não, 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 não Não, 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 não Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sempre tem que sobrar banheira, né? Sempre a banheira que sobra. Sempre tem que ser a banheira. Sempre pode ser a banheira que mais sobra. Se não for a banheira, não está na paz. Afasta, afasta, afasta da linha azul. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa é a banheira. Tchau, tchau. 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 Eu vou ficar lá como eu posso. Isso, isso é melhor. mas eu gostei de você me enganar é demorado nossa eu fiz você virar o capeta eu esqueci que você está muito nervoso esse aqui está um cão agora esse Kuruma o primeiro Kuruma que eu comprei o primeiro carrinho o verdadeiro Jugs Coca-Cola Spite Guaramara nunca abandonei aqui para fazer 500 mil para comprar esse carro eu pelejei só fartei fazer missão de bicicleta ai meu amigão vamos pode me ligar até hoje ai meu amigão tem que ser no escuro é ficou com aquela deixa eu fazer o seguinte aqui ó a barca vai ficar aqui deixa eu fazer um estudo estudar aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver como sai por ali né vem vem oh carai aqui demande a barca que desculpa é e O que é que é que está a energia? Boa! Garotito! Eu te ensinava, espere problemas em breve, e não se encaixar. Você está dentro? Os itens que você procura parece ser um padrão externo, e algum tipo de VR headset. Esses são os únicos itens que você tem autorização para retirar. Você está em um trabalho de um padrão externo. Você está em um padrão de imposto externo. Você está em um padrão de imposto externo. Você nunca foi um padrão de FIB? Você é um padrão de posições? Você provavelmente vai descer em algum lugar em um depósito. Isso é tudo, não se esqueça de se inscrever no seu emprego. Você está em um padrão de férias. já que os amigos estão vindo aqui as caras aqui o computador é tem mais uma aqui agora é que nem pescado já corre ali é duro que eu sempre consigo travar não adiantar no carro não Vamos começar a trabalhar com o que eles se juntaram. Esse pessoal tem um foguete. Esquecer o meu foguete. Vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Bem-vindos ao IAA. De aqui em cima, faça a narrativa oficial. O que é o lado errado? Isso é como o mundo realmente funciona. O sábado mais frio no recorde. E o preço financeiro fixando uma conspiracia, uma família de crime, um milionário em Texas, correndo fazendo negócios com o bureau. É uma místeria, uma tecnologia que vai ser usada para destruir os consumidores americanos ainda mais difícil do que eles já foram. O que é preciso dizer? Isso é tudo que você está conseguindo. Pega alguns filhos, o que você está falando, amigão? Eu acho que não. Vamos! Por isso você já vazou. Amiga, você está foda, amiguinho, nunca mais eu andei com você, só andando de motinha, voando para cima e para baixo, você não mata a saudade sua, perdi a mãe, transformei você, capeta, putz, verdade, peraí, para baixo, perdi a mãe, transformei você, capeta, perdi a mãe, transformei você, capeta, perdi a mãe, transformei você, e aí Nossa! Nossa! Cagada! Não importa! Pode trabalhar hoje, agente! Vamos ter os laboratos de trabalho nisso e eu vou estar em contato! Peraí, isso é! Mas onde vem a maluca atrás, cara? Ué! Acho que é por onde, porque ontem eu trouxe polícia aqui, verdade! Hoje eu consegui desbaratinar a polícia! Ué! Só porque eu estou com... quanto? 114? Por que meu veículo foi destruído? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Peraí, só um minutinho! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vira no buraco errado. O que é que eu quero? Oh, parça! Freio de animal. Ui! O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Cuidado, hein? Eu vou chamar a polícia, então cuidado. Agora verás. Eu vou chamar a polícia agora. Você é mal! F*** eu! Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Depois que você encontre a polícia, use a securo-serve app para o seu celular. Agora, se você vai destruir, espera até que a polícia está terminada. Eu vou precisar de acesso a todos eles para colocar qualquer comandante que eles estão usando para fazer isso. em um o veículo para ficar só que não há. Eu vou chamar a polícia de batalha. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar uma polícia. Eu vou chamar a polícia. É uma polícia eu do que você não tiver. Agora, você vai chamar a polícia e entrega a polícia. Cadê ele? 2,4 1,4 1,4 2,4 2,4 1,4 Olha o carrinho do top Vai devagar, devagar! Nossa! Bateu no carro de malaco Esse carrinho aqui era... Era raro Agora já não é mais, vai ficar por aqui no top Ah, não subia não Depois que mandar aqui, aqui é a área militar, será? Vale... Tá aqui, melhor! Tá! Vou estar aqui, melhor! Nossa, eu pensei que ia cair em bagaceira, meu. Voa, Pardão de Deus, silencioso, voa, deixa eu hackear agora, se eu voa. Uh, some no Brasil. Oh, oh. Estava indo bem. Bora, bora, bora. Caramba. Nossa, eu tinha soltado o dedo acelerador duas horas. Vamos lá. Na rua de cima. Oi. Bom, já se prepare se eu for entrar em algum, algum bagulho a gente quer doze. Que a doze ela já faz estrago de perto. Já quer encurrar lá no Mocó. Ah, então é suave. Quer ver o tiro? Não dá pra acionar a arma. Vamos lá. Oh, boy. Ah, esses planos são... Oh, não. Sai. É uma caixa. Repita. Agente está construindo um imediato. Agente está construindo um imediato. Agente está construindo um imediato. Você pode me ouvir? Eu não vou. Não vou. Não falo, meu bonequinho. Não falo. Ih, agora lascou. Não, aqui é a bomba. Não, aqui é a bomba. Ok. Eu falo com um dos nossos expertos explosivos. Como ela diz, a sua melhor estratégia de fusão é rotar a bomba do sistema de bomba, para guiar seus lasers para destruir os pacotes de data azul. Deixem os corpos corpos e correndo. Se você destruir esses, você vai fazer coisas muito mais difícil para você. Vai, 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 galera. Será que é que vai? Olha aqui mesmo. Gira o botão, galera. Espera aí. Ah não. Quer ver? Espera aí. Calma. Entendi. Aqui, olha. Ah. Tá na心 e vou. Alô. Ah. Agui. madee incredibly de cherchao. Hum. Ah. . Boa! Esse aqui? Deixar aí! Meu Deus, a bomba está atrás dessa caminhonete, agora fodeu! Agora tem que ser B1 com essa jabiraca Não vai pegar ele não, é a tática do Zikisari Ele levou um chapéu Nossa, passa longe de brincadeira A segunda rua, não vai guardar a evidência, especialmente se pode incriminá-FIB Traga-me essa van de uma vez em uma vez Nossa Eu acho que ele não vem pegar Nossa! Amigo, um perdão está ruim aqui É, bater na traseira é muito útil Sobe na banqueada, sobe Não, não, não... É, eu não... Ai, valeu Vamos lá! Você precisa de volta, agora! Não desculpem o carro! Acho que é isso que está o camarada, velho? Isso é uma tentativa séria em sua vida. Bem, como hoje, você é você. Sua avó? Tá tranquilo? Você não cai. Agora vem o trem e pede. Não? A lá por cima. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, Dona Cruz. Não, não. Não, não. Você está de bem, tá vendo? Improvisação, adaptação, cheiro de sucesso, trocar um pouco de fogo, essa é a fórmula, bom trabalho! Eu vou estar em contato. Tá bom, deixa eu usar um... Você quer dar uma pancada nos irmãos aí, meu. 40 mil. Bom galera, então é isso aí. Até daqui a pouco, deixa eu tomar um banho. E jantar, beleza? Beijo e abraço, fico com Deus. Um beijo do mano odiado e é nóis. Até daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ter que fazer mais uma live pra... Pra soltar um vídeo aí, beleza? Beijo e abraço no coração de vocês. Agora você está aqui na sua pistoleira. Alô galera, obrigada, até mais, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.